Oi gente, desculpa gente, eu sei, faz muito tempo que eu não gravo vídeo, eu sei E, bom, deixa eu explicar a questão dos vídeos E, na verdade não, o assunto desse vídeo não é, é O assunto é sobre Electro Heart Gente, sorry, eu vou ter que parar de gravar essa série Tipo, eu não vou ter definitivamente terminar, talvez algum dia eu volte com ela Porque eu gosto muito da série Mas assim, sabe, eu tô planejando e já estou trabalhando Acabei de gravar o trailer de uma próxima série, entendeu? E, sabe, gente, vai ficar muito bom E eu acho que, sabe, não era muito o meu tipo de série Porque normalmente eu sempre gravo séries com alguma mensagem, alguma coisa assim Tipo, era só uma série com músicas de uma cantora muito famosa que eu amo muito Que é uma das minhas cantoras favoritas Mas, sabe, não tinha todo aquele contexto E, tipo, uma amiga minha do Amino, a Pandinha, falou que não fazia tanto sentido mesmo Então, eu achei melhor parar por um tempo Talvez depois eu volte Talvez Mas, tipo, eu tô com três Sério, três roteiros de série Pra fazer Então, eu tô querendo muito trabalhar em cima dessas outras séries Pra, sabe Sabe É Sabe Isso Então, eu acho que daqui a pouco vocês já vão ver o trailer dessa próxima série E é isso, gente Espero que vocês não fiquem chateados Mas um dia eu ainda vou voltar para o que vocês querem Talvez Eu não sei Não posso ter certeza Mas, né Aguardem Aguardem Tchau 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 Tchau